Olá, meus lindos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui para uma caixa da Avon, na verdade duas, tá? Da campanha 18, chegou sábado, então vou mostrar aqui pra vocês, tá? Aqui no cadastro do meu marido, eu atingi a meta, não consta nada de falta, no meu nome eu não atingi, porque só abaixaram seis reais, a meta de mil seiscentos e quarenta e sete foi pra mil seiscentos e quarenta e um, e aqui tá dizendo que faltou umas amostras da base Power Stay, que era um combo que eu havia pedido, que tá na nossa revista, e tá falando que faltou algumas aqui, tá? E veio aqui o resgate também do meu mão da Avon, e bora lá o presente do PIVI, então vamos ver, deixa eu, peraí, deixa eu começar pra essa aqui, vamos lá. Olha só quantos saquinhos tem esse aqui de produtos delicados, eu vou abrir aqui, parece que só tem três produtinhos aqui, ó, tá? Não tem mais nada, tem aqui, são os batons Power Stay, tudo em encomenda de cliente, tá? O que não for encomenda de cliente, eu falo, tá bom? Então tem um batom malvão único, tem um roxo vibrante e um coral, não, pêssego vivo, tá? Tem tudo em encomenda, esse aqui já tá cheio, ó, pelo jeito aqui tem esmalte, deixa eu abrir aqui, peraí, gente, gente, ai que nervoso, peraí, ah, aqui ó, tem muita coisa aqui, ó, aqui tem a máscara 5 em 1, tem ultragloss, vermelho, ameixa suave, aqui tem mais Power Stake, teve uma cliente que comprou aquele combo que saia mais barato, sabe? Então esse aqui é o corretivo, aqui tem mais ultragloss, aquele batom líquido, né, do Power Stake, aqui, do combo, aqui tem um Delicious, na cor bala de canela, acho que isso, aqui tá em dois esmaltes, esse daqui, se não me engano, eu peguei pra mim, que é um monte de bronze, e assim, bem nut, e o preto, alguma coisa, né, é preto. Já peguei pra vocês, que a caixinha, que o esmalte é meu mesmo, então não tem problema detonar a caixinha, tá? Preto, na mão. E aqui temos muitos esmaltes, gente, tudo daquele, da... dessas pintinhas aqui, ó, tem base também, aquela cobertura, né, secante, e muitos esmaltes que eu vendi, demonstrando o meu, tá? Tudo daquele de pintinha, ó, eu vou tirar aqui pra vocês, mas é, tudo daquele lá, ó. Deixa eu ver, mostrei os meus, e aí eu te encomenda, tá? Eu deixei a foto dele lá no Instagram, hein, que você tem, tá bom? Acabou? Acabou. E aí, aqui temos, sabonete líquido, tá? Jarba doce. Protetor, fator 50, foram alguns, que eu já vi de quantos. Teve um, dois, e deve ter mais por aí. Um desse creme de cabelo aqui, da Advanced Techniques, teve aqui uma encomenda de um fator 30, de 200 gramas, tá? Um grande. E um de 60, de 120, mais um FPS 50, da Renew. Eu também vendi vários desses cremes debilatórios, também fiz um vídeo, postei lá no... No Instagram, tá? Então, aqui foram dois... Quatro... Cinco... E um de... De rosto, tá? Aqui temos um BB Cream. Uma... Vitamina C, da Renew. Uma dessa... Acetona, né? Removedor. Uma com a Vibe de Pitanga. Tem mais aqui, ó. Fator 50, da Renew. A base, né? Power Stay, do combo lá da cliente. Tem mais um esmalte aqui. A caixinha detonada aqui. Vai dar pra arrumar. Da... Sabonete da Clare Skin. Tônico. Da Vitamina C. Tem um desodorante spray, Toque de Amor, vou deixar aqui no canto. Essa daqui eu peguei pra mim, para experimentar. É o efeito Lift Facial, prateada. Tá? Então, vou mostrar lá no Instagram. Então, aguardem lá no Insta. Tá bom? Então, de todo pedido, só teve esse aí. Um Miracuticuli. Aqui eu comprei... Acho que eu comprei. É... Encaneci em C.Joy, pra sentir o perfume antes de comprar. Eu comprei três amostras. Eu também dou pra cliente. Esse daqui veio... De... De Gréz? Tá? Uma amostrinha aí do Livre. E acabou. Tá? Esse aqui foi o cadastro do meu marido, onde eu bati a meta. Tá bom? Então, Moda e Casa, Campanha 20. Aqui, revistas da Campanha 20. E o Guia de Negócios, tá? Agora eu vou abrir a minha caixa. Então, essa caixa aqui é o meu cadastro. Tá? Então, vamos lá. A cliente pediu esse pote aqui, que é da coleção nova, lá, de café. E... O de açúcar. Tá? E o de açúcar. Eu não peguei, não. Só peguei o que pediu, tá bom? Esse aqui é aquele copo medidor de vidro, que todo mundo conhece. Tá? Vende mais um. Esse daqui é aquele porta-queijo, lá, e porta-presunto, ó. Ele é assim, ó. Tá? Tudo em comenda. Vem aqui aqueles porta-metade. Então, tem esse... Esse outro aqui, que é o de tomate, né? Eu acho. Aqui, um livro da... A cabana. Aqui, um livro nada por acaso. Em busca de respostas. A vida sabe o que faz. Combina super, né? Com os temas de hoje. Aqui, é um conjunto que tava lá no... No outlet. Se eu não me engano, a gente tava... Era um conjunto com os dois, assim. Tava bem baratinho, lá, no outlet. E aí, é o creme e mais a máscara esponhante, ó. Tá? Então, esse aqui eu peguei de pronta entrega. O que temos aqui. Isso aqui é uma pulseira consagração. E aí, aqui são as amostras das bases. Que eu já falei que veio algumas faltando. Aqui também veio a amostra pra mim do livre. E aí, aqui é resgate e prêmio do PIVI. Olha só, gente. Veio aqui aquelas toalhas demaquilante e resgate do meu mundo da VON. Aqui tá o modo de uso, sem produtos químicos. É uma toalha demaquilante. Eu vou abrir e vou mostrar lá no Instagram. Tá? Vou mostrar lá. Uma vai ser minha. E duas eu peguei pra vender. Tá bom? Então, resgatei. Três. Essa garrafa verde aqui, um verde bonito. É do PIVI. Eu já disse o que é PIVI. Se esqueça de intenção de vendas. Já falei mais específico em vários vídeos meus, tá bom? Tá? Uma garrafa de 500ml verde folha. Bem bonita. Aqui também tem revistas, tá? E aqui é a caneca. Que algumas pessoas... Deixa eu fechar aqui. Já resgataram, né? Já chegou, quer dizer. E a minha chegou agora. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Como ela é. Tá? É uma caneca. É independente, determinada, empoderada e vencedora. Tá bom? Eu gostei. Teve gente que não gostou. Eu achei bem bonitinho. É tipo um formato de coração. Uma alça aqui, ó. Aí ela vem, ó. Independente, determinada, empoderada e vencedora. Tá? Que quem é construtora aí da Avon sabe. Depois tem outras aí pra quem quiser ir resgatando e fazer na coleção. Tá? Então, por dentro é rosa, ó. Eu gostei, tá bom? Doxfor, vem embarcado Avon. Gostei bastante, tá? Então, foi esse o meu apetito. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, quem gostou, deixa aí o like. E se inscreva no canal quem não for inscrito. E eu venho essa semana aí com mais vídeos, presentes da Natura, de Natal. E aí, eu venho falando mais com vocês. E vão lá no Instagram pra ver mais detalhes dessas coisinhas aí que eu vou mostrar tudo lá. Tá bom? Beijos e fui. Tchau.